Oi, meu nome é Shai e eu estou aqui... Ops! Eu não sou americana, eu sou professora de uma escola da rede municipal. Estou aqui para falar com vocês sobre o curso Inglês com a Gringa. Então, espero que você fique aqui comigo porque eu vou estar te dando alguns alertas extremamente importantes antes de você comprar o curso Inglês com a Gringa. Bem, pessoal, o Inglês com a Gringa é um dos cursos mais procurados no momento. E é por isso que você tem que ter o cuidado redobrado, porque o verdadeiro Inglês com a Gringa ele só é vendido pelo site oficial de treinamento. Todas as outras ofertas, como OLX, Mercado Pago e Marketplace, são fraudes. Infelizmente, estes são cursos pirateados, mas para a tua segurança eu vou estar te ajudando. Eu vou deixar o link oficial aqui embaixo no primeiro comentário. Mas neste momento você já deve estar pensando, Ah, mas para ela é fácil, ela já fala inglês, aí não vale nada disso. Eu vou te mostrar que a Aliciu pega da tua mão, mesmo que você esteja começando absolutamente do zero, ela vai te guiar até o nível mais avançado. Tem colegas lá no curso que eram analfabetos em inglês. Estão a cada dia melhor, porque estão praticando o inglês e praticando as técnicas do inglês com a Gringa. E essas pessoas, elas estão convivendo, falando e interagindo com os grupos aqui dentro do curso. Mas agora eu vou te contar a minha história. Então, eu vou te contar um pouco da minha experiência. Bem, como todo mundo sabe, o inglês ensinado nas escolas públicas é mais voltado para a gramática, para o vocabulário, a leitura e a escrita. Então, eu estava sentindo falta de aperfeiçoar ainda mais o meu inglês, principalmente porque um grande sonho meu estava prestes a se realizar, que era a minha tão sonhada viagem para o Austrália. E eu já conhecia a Lissil, desde o vídeo dela que viralizou nas redes sociais. E há muito tempo, eu já acompanhava as dicas dela. Então, pessoal, quando ela resolveu abrir as vagas do treinamento, eu corri para fazer parte das primeiras turmas. Ela é uma pessoa incrível e, de uma forma prática e com muita didática, ela te revela o segredo de que qualquer brasileiro pode aprender a falar inglês. Eu estou aqui agora na página de vendas da Lissil, e ela estruturou de uma forma prática e fluente para que você vá aprendendo de uma maneira prazerosa. Pois, como ela é nativa, isso que é o mais interessante, ela não vai focar na decoreba dos verbos e milhares de conjugações. Estudos mostram que, em média, mais de 50 mil palavras são ensinadas em cursos de idiomas, mas apenas 2 mil palavras são mais frequentes na língua inglesa. E são essas que são usadas em 80% do cotidiano dos falantes nativos. Você sabia disso? Então, o curso é voltado para o inglês prático, apenas o que realmente importa. O inglês falado no cotidiano, unindo a conversação, vocabulário prático e a aprendizagem de como estruturar as frases da maneira correta. Diferente daquela forma engessada da maioria das escolas de idiomas aqui do Brasil, que você demora anos fazendo um curso e depois, quando se depara para falar com alguém e exercer o inglês na prática, aí, o que acontece? Você trava. Isso é muito frustrante, porque no inglês com a gringa, tu entra em contato com expressões nunca desvistas em cursos convencionais que você paga uma fortuna. Aqui no treinamento do inglês com a gringa, tu vai aprender no teu tempo, já que o curso é vitalício, e você vai fazer onde quiser, no horário que você escolher. Além disso, a gringa te dá suporte para todas as aulas. Todas essas aulas são gravadas em vídeo, tem live toda semana para praticar conversação, você também irá fazer parte do grupo VIP de estudos e o preço é inacreditável. É muito barato comparado com o resultado de aprendizado que ela vai te entregar. E tem mais, pessoal. Ainda tu tens o direito a certificado. Se tu não gostares do curso, tu ainda tem sete dias para pedir devolução do teu dinheiro. Bem, pessoal, eu fiz a minha viagem e senti a minha evolução na prática. Eu ensai muito bem na Austrália. E quero te dizer que o inglês com a gringa foi uma virada de chave na minha vida. Melhorou muito a minha pronúncia. Já que, como eu leciono alguns anos em escolas públicas, eu não praticava a conversação para manter a fluência que eu gostaria. E foi incrível a transformação que o inglês com a gringa fez na minha fluência. Então, dá uma olhada lá na página do depoimento do pessoal. E como o inglês com a gringa me trouxe muito mais segurança e fluência, eu acabei fazendo alguns trabalhos de freelancer. E graças a Deus, hoje, eu sou muito requisitada, justamente por ter desenvolvido e aprimorado a oralidade. O treinamento só veio agregar na minha profissão e na minha vida. Porque o inglês, pessoal, te abre muitas portas. E para quem tem dúvida de como pode estar adquirindo o curso, é super simples. Você vai acessar o link e entrar na página de vendas. E lá você vai escolher a melhor forma de pagamento. E você vai fazer um cadastro. Você vai cadastrar o seu e-mail, porque o curso fica numa plataforma. E assim que o pagamento tiver sido efetivado, você vai ter acesso aos 29 módulos. Bem, eu espero que eu possa ter tirado todas as suas dúvidas. E esse é o meu depoimento. Eu tenho certeza que você não irá se arrepender de estar investindo no seu conhecimento. Então, sucesso. E a gente se vê, quem sabe, lá no curso. Bye!